Boa tarde, crianças! Vocês tiveram dois dias de descanso, sábado e domingo. Então, vamos olhar no nosso calendário e marcar esses dias também. Dia 17 de abril foi sábado e 18 de abril, domingo. E hoje é dia 19 de abril de 2021, segunda-feira. Uma boa aula a todos! Tudo bem, crianças? Hoje é comemorado o Dia do Índio. Em 19 de abril de 1940, foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. Essa reunião tinha como propósito discutir várias pautas a respeito da situação dos povos indígenas após séculos de colonização. Durante boa parte do tempo, o índio era visto como selvagem e infantil. E que precisava ser necessariamente civilizado. Observem essa folha aqui. Está vendo? Uma folha em branco. Era assim que eles viam o índio. Uma folha em branco. Como se eles não soubessem nada. Eles não tivessem nada a apresentar. Pense no indígena e descreva ele. Como que você imagina um índio? Você deve ter pensado em pessoas de pele morena, com o rosto pintado. Assim como eu. Você pensou em vários estereótipos que não condizem com a cultura indígena. Que tem muito mais a oferecer do que somente isso. Não podemos pensar igual os colonizadores, achando que eles são uma folha em branco. Isso é errado. Ser índio não é esterno ou pintado. Não é algo que se veste. A cultura indígena faz parte da essência da pessoa. Não se deixa de ser índio por viver numa sociedade contemporânea. Vou dar um exemplo pra vocês. A professora quando era criança não teve uma infância igual a de vocês. Vocês tem uso do celular, da internet e vários outros brinquedos mega tecnológicos. Eu não tive isso. Mas quando eu era criança, eu também tive acesso a alguns recursos. Que no caso, a minha mãe não teve. Ou seja, o mundo está mudando. A todo tempo o mundo está mudando. Evoluindo. Se nós estamos mudando a todo tempo. Por que que nós achamos que os índios têm que ser igual a 1500 quando o Brasil foi descoberto? Então é importante falar que o índio também está se adaptando ao mundo moderno. Isso é maravilhoso. Por isso, temos que parar com esses pensamentos preconceituosos. E valorizar muito a cultura indígena. Pois, como a música diz, todo mundo tem um pouco de índio. A professora vai dar exemplo de dois indígenas muito conhecidos no Brasil. Esse daqui é Daniel Undurucu. Ele é professor e escritor. Já escreveu 52 livros. Bacana, né? Essa moça bonita é Ira Maraguá. É uma influenciadora que faz muito sucesso nas redes sociais. Ela ensina técnicas de maquiagem feitas com frutos amazônicos. E também divulga seu trabalho como artesã de roupas. Esses aí são exemplos de indígenas que estão se transformando com a sociedade. Assim como nós. Também estamos em transformação. Mas vale ressaltar que também existem indígenas que preferem não ter contato com a sociedade. O importante é que todos sejam respeitados nas suas escolhas. Então, como a professora disse, vamos mudar nosso pensamento. O índio não é essa folha em branco. Eles nos ensinaram muitas coisas. Talvez a gente come alimentos, falamos palavras, brincamos com certas brincadeiras. E nem sabemos que é de origem indígena. Mas é. Então, nesses dias, nós iremos aprender um pouco mais sobre a cultura indígena. Que é tão rica, tão maravilhosa. E faz parte da nossa formação. Afinal, como a música diz, todos nós temos um pouco de índio dentro de si. Vamos então para a atividade do dia. Olha só. 19 de abril, dia do índio. Leve o índiozinho até a oca, colando o barbante no caminho. Vocês estão observando aqui o caminho para ele chegar à oca? Então, iremos colar o barbante. Peguem a cola e vamos passar cola pelo caminho. Primeiramente, você passa a cola pelo caminho. Agora, você irá pegar a ponta do barbante e colocar aqui no começo, onde o índio está. Vai colocando bem devagar. Pronto. Vou cortar a pontinha que sobrou. E deixe secar. Beijos. Até amanhã.